Ao ver um vídeo em que uma senhora se tirava do décimo andar do prédio em que morava e a estação se deu por um motivo de cunho político, eu me senti na obrigação de fazer este conteúdo. Segundo os vizinhos, o suicídio se deu exatamente pela não ação das Forças Armadas e dos desmandos que estão ocorrendo no país. Para mim, me pareceu ser uma motivação, claro, além de ser política, uma motivação bolsonarista. Pareceu ser o desalento de uma vítima do vírus letal chamado bolsonarismo. Este suicídio e outros que aconteceram graças ao negacionismo bolsonarista durante a pandemia, por exemplo, e os que poderão ocorrer ainda mais, são o resultado de uma doença mental chamada de polarização. E que Lula diz que é muito bom ter polarização. Mas como eu já afirmei e reafirmo neste conteúdo novamente, o vírus do lulopetismo, que também promove a divisão, assim como o bolsonarismo, ao não corresponder às demandas e às suas promessas em vão, gerará no seu povo sofrido e despolitizado uma frustração tão grande que pode levar o Brasil a um estado real de anomia. Em outras palavras, a descrença nas instituições e nas nossas autoridades poderão ser tão grande que as leis e os seus aparatos poderão não ser suficientes para conter a convulsão social, política e econômica. Alguns desses passadores de pano do petismo poderão vir aqui e dirão com certeza que eu estou torcendo contra o governo. Não. Não, não, não. E eu digo que não se trata de uma torcida nem pró nem contra. É uma constatação que eu espero estar redondamente errado. Mas diante de um país dividido, diante de um país que não quer discutir os seus reais problemas e que ele acrescenta a outros que não ajudam a desenvolver nação alguma, é que eu pergunto. Será que não está na hora de discutirmos os malefícios que têm gerado essa disputa entre esses dois polos que agem muito parecidos ou quase iguais? Porque essa polarização entre bolsonarismo e lulopetismo tem gerado despolitização, tem gerado discórdia, tem gerado doença mental. Não tem levado as pessoas a realmente a defenderem uma ideia, mas sim a se devotarem aos seus amos, aos seus deuses, e nessa crença em que para eu defender o meu, para eu defender as minhas opiniões, eu preciso destruir a outra. Eu não estou aqui torcendo contra o governo, porque eu sou oposição, sim, mas propositiva. Porque eu estou de saco cheio, cansado de ver essa falta de proposição de ideias reais. Enquanto o pão está cada vez mais caro, enquanto o trabalhador está mais espolhado, eu vejo disputas de egos que não nos levam a lugar algum. Aos lacradores do momento e aos lacradores do passado, fica a tentativa de fazer com que você pare e pense. Talvez esta disputa em quem silencia mais eficazmente o outro seja a derrota de quem quer falar mais alto. E eu, sinceramente, estou fora disto. Quero manter distância dessa doença, porque ela me faz mal, porque toda doença faz mal. Mas muito mais mal faz quando a gente tem consciência e ainda incentiva ou não muda os hábitos nocivos.